Sejam muito bem-vindos. Quem conversa com você é o Miguel e hoje eu quero estar trazendo uma outra opção para vocês de plantio, uma outra ideia. Bom, hoje eu quero fazer o plantio de dois temperos em um recipiente. Eu vou explicar para vocês para vocês terem uma ideia. É o seguinte, se você está querendo plantar para ter quantidade, para ter uma planta maior, talvez essa opção de vaso não vai ser boa para você. Eu quero estar mostrando que em pequenos espaços, como uma embalagem de sorvete, você consegue ter dois temperos e colher um pouco deles. Não vai ficar uma planta gigante, você não vai produzir como se cada uma estivesse em um recipiente sozinho ou se você estivesse plantando em um maior. Beleza? Aqui é só para mostrar que é possível e você consegue ter um resultado. Mas se você quer quantidade ou qualidade maior, planta ou numa jardineira maior ou cada uma em um vaso, beleza? Aqui é só para mostrar uma ideia diferente. Bom, você pode reciclar algum pote. Esse pote é estilo jardineira. Como assim estilo jardineira? Ele é mais largo do que alto. Esse é o estilo jardineira, quando ele é um pouco mais baixo e um pouco mais largo. Fiz furos embaixo. A tampa está servindo como recipiente de baixo, né? Para não acumular água aí. Para a gente saber se está regando muito. E é o seguinte, vou estar usando substrato agora para estar plantando. Essa terra bem escura se chama terra vegetal. É uma terra que eu sempre utilizo aqui no canal. É uma terra preparada para vários tipos de planta. Você encontra em floriculturas, lojas de planta, lojas de jardinagem, serviços de planta, certo? Barato, você não vai se preocupar aí. Pode armazenar por bastante tempo. Se você quiser mais informações sobre ela, eu vou estar deixando o link, né? O vídeo, na verdade, aqui no final para você assistir. Quando acabar esse vídeo, você clica. Beleza, vamos colocar aqui a nossa terra vegetal. Você vai colocar mais ou menos até a metade, beleza? Eu vou completar um pouco mais. Só vou mostrar para vocês como fica mais ou menos, ó. Você vai colocar mais ou menos até aqui, assim, ó. Eu vou completar e vou mostrar para vocês. Então, pessoal, já coloquei até a metade mais ou menos aqui só de terra vegetal. E para a gente dar uma fortificada, uma adubada a mais, eu vou estar utilizando aqui humus de minhoca, ó. Pode até vir uma minhoquinha californiana. Essa aqui é do meu minhocário que eu estou produzindo. Bom, você precisa ter um minhocário? Não. Deveria, né? Porque você vai economizar muito com adubo e ainda vai criar o seu próprio adubo. Mas se você quiser comprar também floricultura, lojas de jardinagem, procura por esse adubo que é bem natural, orgânico, humus de minhoca. Se você quiser também, assim como o vídeo da terra, vai estar aqui, você vai aprender. É um vídeo curto de 3 a 4 minutos. Tudo sobre terra vegetal e humus de minhoca. Para que serve, onde você encontra. Enfim, você coloca de 10 a 20% desse adubo, tá bom? Você vai incorporar bastante aqui essa terra. Misturar para que os nutrientes fiquem bem disponíveis. Depois eu vou acrescentar um pouco mais na hora de tampar a planta. E é o seguinte, agora a gente vai remover aqui da embalagem e vamos colocar. Cebolinha e salsinha, essas mudas vocês conseguem também em agropecuárias, floriculturas. O preço eu não vou saber te dizer ao certo como vai ser na sua região. Aqui, se vocês acreditam, eu não sei, mas eu pago 1 real. Porque aqui na minha cidade é uma cidade pequena, cidade agrícola. E a cada esquina você encontra aí uma agropecuária. Então, como tem concorrência, eles colocam um preço bem baixo. Mas uma muda dessa você consegue pagar até 3 reais em alguns lugares. Beleza? Vamos fazer o plantio. Então, pessoal, agora uma dica importante. Na hora de você colocar uma planta do lado da outra, veja para onde os talos estão caindo. Vocês podem ver, eu coloquei elas caindo para cá. Eu movi o torrão em direção que elas vão crescendo para cá. Se você coloca ao contrário, as plantas vão se coincidirem aqui, né? Elas vão uma entrando na outra e vão começar a embolar. Então, é interessante vocês verem e, se precisar, girar o torrão para que elas fiquem de uma forma mais livre. Para elas não embolarem e não terem problema. Beleza? Agora eu vou completar com o húmus aqui por cima, que o húmus já vai adubar as raízes e vai completar o nosso solo. Bom, pessoal, agora eu cobri com um pouco de húmus e um pouco mais de terra. Agora você vem com a mão e de leve você firma as mudas para que os torrões fiquem alojados e a planta não fique solta aqui dentro. Bem de leve mesmo, não aperta muito para não petrificar essa terra, para não deixar ela muito muito compactada, né? E é o seguinte, agora vem a dica muito essencial Se você compra a muda e planta é interessante que você faça a poda no plantio no transplante. Por quê? É o seguinte, pensa que essa muda já está bastante tempo aqui nesse recipiente Vocês podem ver que até temos algumas folhas que estão feias, alguns talos que estão um pouco feios. Por quê? Porque a muda ficou um pouco aqui nesse recipiente e ela começa a sufocar. Por quê? Porque as raízes cresceram demais e tinha pouca terra Então, o que acontece? Essa planta vai pegando toda a nutrição não é toda a agropecuária que repõe os nutrientes às vezes eles só plantam e já vão só regando então a planta vai perdendo nutriente, ela vai sugando, vai crescendo não é adubada. Então, ela fica sofrida, né? Fica um pouco estressada Então, quando a gente vai plantar novamente a gente pode podar para ela rebrotar com força. Por que ela vai rebrotar com força? Porque a gente colocou agora num recipiente maior tem muito mais terra do que tinha aqui e agora a gente colocou adubo, né? Estamos adubando, colocando mais nutrientes, mais vida para essa planta Então, se a gente cortar essas partes mais sofridas que ficaram muito tempo sem nutriente elas vão rebrotar com mais força mais bonitas, né? E também, se a planta estiver muito feia você acaba removendo aquelas imperfeições Tá certo, pessoal? Eu vou estar aqui fazendo a poda e mostrando para vocês o processo Então, pessoal, eu cortei aqui, né? Você deixa mais ou menos uns 5 dedos do chão Cortei a cebolinha A salsinha eu fiz a mesma coisa só deixei algumas que estavam mais novas, né? Tão bonitas E tirei a maior parte Agora, como que você vai cuidar disso aqui? A cebolinha e a salsinha você vai dar bastante sol para elas Se você está plantando em apartamento coloca naquele espaço onde vai pegar mais sol durante o dia Pega um sol forte um bom sol E nas horas que não pega sol que pelo menos tenha bastante claridade indireta, beleza? Bom, como que você vai estar regando essas suas duas plantas? Você vai estar sempre deixando essa terra úmida Não sei se você vai precisar regar todo dia Por quê? Porque às vezes tem lugares que ventam tem lugares que o sol é muito mais forte então, provavelmente você vai ter que regar todo dia Agora, tem lugares que sempre está nublado que não tem sol muito forte não tem vento Então, às vezes a cada dois dias você pode estar regando Então, para você saber se você vai regar ou não você bota o dedo na terra afunda um pouco Se estiver geladinho se estiver molhado você não precisa regar nesse dia Beleza? Bom Adubação você pode estar fazendo a cada três semanas você pode estar colocando mais humus pode estar regando com humus você pode estar botando pouco de esterco de galinha bem pouca coisa ao redor bem pouca coisa mesmo pessoal Se você tiver farinha de ovo da casca do ovo você pode estar colocando também para estar repondo cálcio Se você tiver cinza de madeira uma colher você pode espalhar aí também vai te dar potássio vai te dar cálcio vai te dar vários nutrientes e você faz isso a cada três semanas com o humus farinha de cinza você coloca uma vez a de ovo também uma vez só e vai repondo com humus com esterco aos pouquinhos sempre que você ver que tua planta não está indo muito para frente você vai lá e aduba Beleza? Bom Eu sou o Miguel se você gostou desse vídeo deixa aquele like para nós comenta aqui embaixo se você faz esse tipo de cultivo cultivando duas plantas no mesmo vaso e se você não é inscrito se inscreva no canal que temos mais de 300 vídeos bem rápidos e informativos para você Beleza? Um abraço aqui do Miguel para todo mundo e até um próximo vídeo, galera